A guerrilha do Exército de Libertação Nacional, ELN, declarou nesta segunda-feira um cessar fogo unilateral de 25 de maio até 3 de junho em toda a Colômbia, em razão do primeiro turno das eleições presidenciais do país que acontecerá em 13 dias. Antes de saber quem poderá ser o candidato ganhador, nos atrevemos a criar um novo momento político, gerando um melhor ambiente para a próxima jornada eleitoral de 29 de maio, diz o comunicado divulgado pela Direção Nacional do Grupo Armado. Um cessar fogo já foi decretado de maneira semelhante para as eleições legislativas realizadas em 13 de março deste ano. Como aconteceu anteriormente, nessa nova trégua, o ELN aponta que se reserva o direito de se defender em caso de ser atacado. O atual governo, liderado por Ivan Duque, condicionou desde o começo do mandato a sequência das conversas com o ELN, iniciadas pelo antecessor Juan Manuel Santos, a que o grupo renunciasse a atividade criminosa, entre elas os sequestros e deixassem todos os reféns em liberdade.